Música Protege, costa para a marcação, gira a bola, tem um chute para o gol, a primeira defesa Bola vai para fora, tem o primeiro chute já do time do Pato Usando o goleiro, tem sido uma arma importante para a equipe de Blumenau Deivão, trouxe na canhota, batida para o gol Bola para trás, trouxe na canhota, o chute do Diogo O chute do Diogo, ó, nas duas traves Balançou para cima da marcação, na canhota, a cúpula de primeira, a defesa do Kelvin Danilo, ele ajeitou para o chute Bola com o Kelvin, ele dispara para o gol, espalma Johnny Escanteio Blumenau, ó, chute do Kelvin, de goleiro para goleiro A Mokashi, que é o apelido do Valdemir, na equipe do Pato Aí o G, cruzamento para o gol GOOOOOOOL Do Pato Você falava dele, Furman, gol do Mokashi Camisa 13 é o nome da emoção, jogada do G aqui lá na direita, ó O Duduzinho tocou, o G cruzou e o Mokashi Duduzinho escapou, voltou com o G, devolveu para o Duduzinho, golaço Gol, gol do Pato Duduzinho, camisa 11, o nome da emoção Ele que começou a jogada, sai a tabela com o G, de primeiro, ó, dominou O G, aí, o Duduzinho, só um toquinho por cima do goleiro, para tirar toda a reação Tá já aqui com ele Recebeu, passe cruzado, no meio do caminho Tá saindo o goleiro, bola pelo alto GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Pato Caio Barros Camisa 21, nome da emoção Aí é uma coisa dessa, né O goleiro participa do jogo E quando o time perde a bola no ataque, fica sem goleiro Caio Barros mandou de cobertura Bola para o fundo da rede, 3 a 0 Pata e Furman Aaaaaaah